Um cara levou um couro, levou um couro, esse peão aqui, ó, bota a imagem dele aqui, 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 olha ele que tá, olha lá, ele foi amarrado pela população, os caras fizeram isso com um peão, ó, ele começou a dar uma de valente, ele saiu ali do Creslom, Creslom, pra quem não sabe, é aquela cadeia que tem aqui, não sei onde era o segundo distrito policial antigamente, e o pessoal, o pessoal do Creslom ali é assim, né, é um sistema diferenciado que tem de enquadramento do cara, de prisão do cara, né, aí esse peão aí, ele foi pego pela polícia, ele foi autuado em flagrante, eu não sei quais os crimes que esse infeliz cometeu pra ter sido preso, só que quando o cara é preso, ele é levado pro tal do regime fechado, e depois, ele progride pro regime semiaberto, que é exatamente o que o Creslom faz, o Creslom é o regime semiaberto, e esse peão aqui, tava recolhido ali, regime semiaberto é assim, você trabalha de dia, volta a noite pra cadeia, tem uns que até o final de semana, tem uma liberdade a mais pra poder ficar com a família, a ideia é fazer o cara se reintegrar à sociedade e não voltar a cometer crimes, né, mas tem uns que não tem jeito, né, tem uns que não tem vergonha, né, e esse peão aí, diz que saiu lá da cadeia do segundo distrito, não queria voltar, e começou a arrumar confusão ali na região, cataram e deram couro nele, deram piá-lo nele, que deu o gosto de ver, pra você ter ideia da surra que aplicaram nele, amarraram, colocaram, você viu o jeitinho, eu gostei daquele jeito lá de segurar o peão, ó, aí você amarra a mão com a perninha, bota outra perninha ali do lado, o cara não tem jeito de correr, né, filho, o cara vai fazer, que jeito que o cara vai levantar nisso aqui, né, não precisa nem dar muito tapa no pé da lata do cara, é só amarrar o peão ali e acabou, né, isso aqui é o jeito que amarra porco, sabia? É, ué, porco se amarra assim no sítio, você vai transportar o porco de um lado pro outro, você amarra as perninhas do bichinho, né, só que o porco se amarra aqui, né, você puxa as quatro patinhas aqui, passa a cordinha aqui assim, amarra o bichinho e você transporta pra onde quiser, né, aquele casquinho do porco, eu vou falar uma coisa pra você, aquilo corta o peão, né, corta. E esse tal de Wendel, William Wendel Chaves, tem 35 anos de idade, ele foi encaminhado depois do couro que levou pra unidade de pronto atendimento. O pessoal, a médica lá na UPA, determinou que ele ficasse em observação na unidade de pronto atendimento, viu? Exatamente por quê? Exatamente pra poder fazer com que ele tivesse a possibilidade de ser observado, de ser melhor avaliado por ali.